Olá pessoal família, bom gente, bora começar mais um vídeo aí com vocês Bom, vamos lá que hoje o vídeo é sensacional mano, pode ter certeza que eu preparei um carro aqui pra vocês Que mano, vou te falar véi, o bagulho tá louco, pode pá Bom, vamos lá rapaziada, falar um pouquinho desses carros que mano, de verdade, só carro monstro E o melhor véi, o máximo que tem é 30 mil reais E a gente não tá falando de carro de 1900 antigamente não, mano, tá falando de carro de 2000 pra cima Vocês vão ver aí, então bora torar, que é só carro monstro, inclusive esse primeiro aqui Vou falar pra vocês aí véi, acho que eu vou querer adquirir ele, porque o bagulho é muito louco Bom, vamos lá rapaziada, o primeiro carro que vai passar aí na tela pra vocês é esse carro Que é o Volvo C30 mano, mano, que carro muito louco Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse carro, era bem molecote mano E ele passava no... quem tinha ele era o Edward, do Crepúsculo mano Se você é um pouco mais velho, assim como eu né Você muito provavelmente era molecote quando você assistiu Crepúsculo e mano Na moral, esse carro é muito louco e sabe qual que é o melhor? Esse carro que tá passando aí pra vocês na tela Mano Pelo amor de Deus véi, sabe qual que é o valor desse carro? Sabe qual que é o valor desse carro véi? 26.600 reais Lembrando que todos os anúncios aqui eu tô pegando na Webmotors rapaziada Todos sem exceção Tá na Webmotors e ó Vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre esse carro Tá tudo aqui no computador tá? Por isso que eu tô vendo aqui Porque sem um computador eu não conseguiria fazer Porque eu gravo com o celular Ó, ele é um Volvo 2008 113.000 km pô Eu trabalhei no meu ódio de carro Eu posso falar pra vocês Um carro com 12 anos de uso 113.000 km tá bom Câmbio manual Ele só é duas portas né? Óbvio como tá passando aí na tela Mas mano Carro sensacional véi Mano, pensa Sei lá Você chegando num rolê Com esse carro Mano Nada demais véi Não tem como O carro é muito louco E o melhor Monstro Aqui eu não vou ficar falando de manutenção Esse e aquilo Porque eu não parei pra pesquisar Mas pô, é um carro barato Demais Ou a parte interna dele Acho até bem bonita Mano Cê é louco Acho que vale demais o investimento Eu tava até no meu quadro de metas Comprar um Gol Tá ligado? Um Gol G5 Que é um carro que eu curto pra caramba Mas particularmente falando Eu acho que eu vou mudar de ideia Véi Esse é louco Muito louco Bom E o próximo carro Que a gente vai falar Aqui Nada mais é Do que O Vectra GT Esse Vectra GT Eu já ouvi falar um pouco Tá? Que ele é Ele é um carro um pouco mais gastão Mas bom Que a gente não tá falando um pouco disso Ah claro Se você quiser algum desses carros Aí você Para e vai pesquisar né Um pouquinho mais sobre o carro Inclusive esse carro aqui Que eu peguei até essas fotos Ele é de agência E agência geralmente não é tão barato Quanto Se você fosse comprar de pessoa física Mas foi um carro Todos os carros aqui que eu peguei Eu tentei pegar em um estado de conservação legal Porque que a gente estaria a pegar o carro E o carro tá todo lascado Né mano Então Pô Esse Vectra GT Eu vou mentir pra vocês também não mano Esse aqui é um carro Que eu sempre tive muita vontade de ter É um carro muito louco mano E esse daqui Vê Ele tá ó 26.800 o preço Tá bom Ele é 2010 85.000 km rodado Vem pouco E câmbio manual E ele é flex também O outro era só gasolina Então mano Compensaria demais hein Se eu fosse tu E tivesse a graninha na mão Investiria Muito louco De verdade Bom O próximo carro Que a gente vai falar aqui Esse é um carro Que particularmente mano Eu sou muito suspeito pra falar Porque eu curto demais Que é O I30 Tá O I30 ele já parou Já saiu de fabricação Tá É isso aí eu sei Porque eu acompanho bastante o carro E mano É um carro que Mano Você chega Para E ó Que esses carros aqui Que eu tô pegando aqui Eles tão todos sem acessórios E pô Ah você pode falar Ah tá sem acessórios E aquilo Mano O carro tá 25.800 Tá ligado 25.800 Se você for comprar um Onix Zero Hoje em dia Você não compra um Onix Zero Com esse valor E pô Muito mais caro Esse daqui Como falei Tá 25.800 2010 99.000 km rodado Ok Automático Mas se o automático Da Hyundai Eu sei que o câmbio é bom Só que esse aqui É só gasolina Aí se eu não me engano Tem algumas versões Que são flex Tá Então mano Olha a vastidão De carro Pelo Que eu tô passando aí Pra vocês E mano Nenhum nem chegou perto De 30.000 ainda Bom Vai ter um de 30.000 Pesadíssimo Mas agora Vamos pro próximo Que esse carro aqui Mano Você vai achar até Mais barato Algumas outras versões Que nada mais é Do que o Golf Esse aqui Golf Que eu peguei É o modelo Sportline Eu curto bastante Ele é Tá saindo atualmente 23.000 Tá Tem versões dele Mais barato Mas como eu disse Esse daqui foi O que eu acabei achando Pelo conjunto da obra legal É Bem bonito mesmo É um carro mano Que O Golf Na realidade Se você for pegar Sempre quando Se existiu Golf Vamos dizer assim Ele sempre foi um carro Dito carro de molecão Tá ligado Um carro da hora Que mano Todos esses carros aqui Assim também Como o Golf Que eu falei até agora Se eles chegam Em um lugar Mano Não tem como Parça Eles roubam a cena Porque os carros São muito loucos E além de que Essas rodas aqui Do Sportline Eu acho Sensacional Não vou mentir Tipo assim De todos até agora O que mais Me encantou Tá ligado Foi o Volvo C30 Se eu fosse Ir atrás Eu iria atrás Do Volvo Volvo C30 Mas sem mentira Mano Eu pegaria Todos que eu tô falando Aqui pra vocês Todos Sem exceção Todos eu estaria Puta feliz Vamos dizer assim O Volvo C30 é 10 Um é 9.9 9.8 Só carro monstro Mano Monstro demais E esse daqui Era 2008 Flex E 89.000 km Manual Os carros ainda Tão um pouco rodados Tá ligado Sensacional Claro Quilometragem Não quer dizer Qual o maior cuidado Do carro Porque não tem como Você saber os donos Anteriores Mas é um parâmetro Bom pra se olhar Claro Vai ter carro Que andou 200.000 km Que o dono Era super conservador Porque dava muito bem Do carro E vai ter carro De 50.000 km Que o cara esgoelava O carro E 80.000 km Que o cara esgoelava O carro Mas andava pouco Mas até aí A gente não tem como saber Se a gente não conhece Os donos anteriores Então a gente vai Pela quilometragem Tá bom O próximo carro Que a gente vai ver Mano Eu confesso Que Há uns 2, 3 anos atrás Quando eu tinha um carro E meu carro pegou fogo Eu queria trocar ele nesse E devolver uma grana Que é o estilo Só que o estilo Eu já vou contar aqui Pra vocês uma coisa Estilo Se você for pegar Você só pega A versão 1.8 Que é a mesma O motor Do Astra Tá bom Que aí As peças dele São muito mais baratas Manutenção Tudo relacionado A mecânica Porque aí Ele é igual As peças do Astra Agora se você for pegar O motor 1.5 2.5 Ou outros motores Tá ligado Não recomendo Esse aqui Eu posso falar Com propriedade Da mecânica Porque de mecânica Porque eu estudei Bastante dele E ele é inclusive Foi essa versão Que eu peguei aqui Tá Ele é muito sensacional Esse carro aqui É um carro 2009 Tá Tá 24.500 Particularmente Eu acho bem barato Porque ele é um carro Muito louco Eu peguei a cor vermelha Porque eu não tinha pegado Nenhum outro carro De cor vermelha Tá Mas o estilo Que é o mais curto É a versão amarela Mas como eu sei Que amarelo Não é todos os gostos E eu Claro É o meu gosto Que tá aqui Ele tem teto solar Também Mas É o meu gosto Que tá aqui Mas eu também Quis colocar um global Aí Pra todo mundo olhar E achar os carros Da hora Que sei lá É o intuito do vídeo Enfim Ele também é câmbio automático Tá E ele é flex Tá bom E sempre Lembre-se Se for pegar Pega os que são As peças iguais Do Astra Tá bom Porque os outros Não é um carro Que costuma dar problema Mas se der problema Você tá Lascadinho Lascadão Bom Vamos pro próximo carro agora Que é um Ford Focus Eu não vou falar Pra vocês Vou falar pra vocês Aliás Que esse Ford Focus Dos novos Não me agrada muito Mas essa versão Que tá passando aí Na tela pra vocês É um carro que Mano Eu teria Teria muito Eu acho muito louco Porque eu acho que É Um carro pra chamar atenção Acima de tudo Ele Tem que ser um carro Chamativo Óbvio Mas ele tem que ser Diferente dos demais E como que ele tem que ser Diferente dos demais Você conhece algum carro Nessa linhagem Igual do Focus Eu Não vejo muita semelhança Claro Você tem o Fiesta Você tem Talvez o Punto Mas mano Olha essa parte Do farol de trás Dele Eu acho isso Muito louco Ele é Mano Nossa É muito pesado Muito pesado Mano Não vou mexer pra vocês Não Que olhando até isso Aqui agora Me dá vontade De Sei lá Comprar um Ficar um ano Perder o dinheiro Mas ir Trocar de carro Porque mano Você é louco Só Como os moleques Diz aqui na quebrada Só carro de bandido Cachorro Muito louco Mano Um carro Mais da hora Que o outro Eu tô olhando aqui Até foto por foto De novo Que eu selecionei Tudo isso Ontem E mano Pesado Sensacional E esse aqui É um carro 2013 100.000 km Tá 7 anos de uso Tá com a quilometragem Até um pouco elevada Não dá pra mentir Bom rapaziada Tava eu aqui Terminando de editar o vídeo E percebi o que Que perdi A parte final do vídeo Mas não seja por isso Vou continuar aqui O vídeo pra vocês O próximo carro é Que tá passando aí Na tela pra vocês Em algum lugar É o Polo Tá bom O Polo Ele talvez seja o carro Que entre no mais barato Daqui Porque por exemplo Eu tenho um amigo meu O Otávio Ele comprou um Polo Por menos de 18.000 reais Entendeu E o Polo Você tem várias versões Nem entre vários valores Então é só Você aproveitar Porque Polo Tem de monte E esse daí mesmo Que eu peguei O ano 2008 Tava no valor De 19.000 reais Então Se torna bem barato E como dizem Que o melhor Fica pro final Vamos pros Dois carros Mais da hora Que o primeiro Que a gente vai chegar agora É o Fusion O Fusion Que você pode achar Versões O Fusion Quanto o próximo É 30.000 Ambos 2008 Se eu não me engano Os dois carros São carros O Fusion Se tratando do Fusion Ele é um carro Que tem de 1.8 Até 2.2 Ele é totalmente completo E um carro muito de luxo Como vocês podem ver aí na foto Sinceramente É um carro muito bom É que muitas vezes Por ser um carro Um pouco da Ford É manutenção Um pouco mais alto o valor Mas não deixa de ser Um carro muito bom É um carro muito bom E eu particularmente Acho ele muito bonito E pro que ele oferece O valor dele É realmente bem barato Tá bom E o próximo carro Que é o meu favorito Tá bom É a Malibu A Malibu Ele é um carro Que não é muito conhecido Que foi fabricado Pela Chevrolet Se eu não me engano Três anos Ele veio pra substituir O Vectra Só que aí não foi Tão aceito no mercado Porém é Chevrolet É GM A manutenção É mais barata Se você for comparar O Fusion O valor de mercado É um carro muito É muito baixo Pro que ele oferece Porque ele é um carro De extremo luxo Como vocês podem Tá vendo aí na foto Ele é muito imponente É um carro muito bonito Meu preferido Se eu tivesse esses 30 mil Hoje eu compraria Uma Malibu Porque é um carro Muito bom A manutenção Não é cara Tá bom Porque é GM E as peças Que você usa nele Tem no mercado Porque não são Peças específicas Do Malibu Muito pelo contrário São peças que a GM Usa E esse eu acho Muito legal Da General Motors Que é Chevrolet Porque as peças De carros antigos Não deixam de ser Diferentes dos novos Se tem alguma adaptação Alguma remodelagem Dos novos Serve para os velhos E muito louco Carro completasso E muito barato Para o que ele tem a oferecer E claro Como todo carro Com motor mais potente Ele se torna Mais beberrão Mas bom rapaziada Foi esse Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham Sinceramente gostado Se você tem algum comentário Deixa aí embaixo Nos comentários Se tiver qualquer pergunta No meu Instagram Que está com um desses dois lados Aqui para vocês Que é o Maiolo Pro Eu abro caixa de perguntas Lá todo santo dia Para você fazer a pergunta Sobre o tema que você quiser Mano Não importa qual seja Então se você tiver alguma pergunta Pode deixar lá também Não esquece de se inscrever Se você é novo no canal E te deixar o like Para fortalecer Fechou? Se tem alguma ideia de vídeo Deixa aí embaixo nos comentários Também Que é sempre muito válido Fechou? Tamo junto Forte para dar sorte Tamo junto É nóis Falou?